Você não tem responsabilidade Não sabe mesmo nem fazer seu café Só chega em casa pela madrugada Levanta a mão Levanta a tarde e logo dá no pé Você não tem responsabilidade Não sabe mesmo nem fazer seu café Só chega em casa pela madrugada Levanta a tarde e logo dá no pé Mamãe falou que rock é só barulho Que não tem qualidade musical Eu que me amarro em rock da pesada Me curto pra que faça um som legal Você não tem responsabilidade Não sabe mesmo nem fazer seu café Só chega em casa pela madrugada Levanta a tarde e logo dá no pé Você não tem responsabilidade Não sabe mesmo nem fazer seu café Não sabe mesmo nem fazer seu café Só chega em casa pela madrugada Levanta a tarde e logo dá no pé Mamãe falou que rock é só barulho E não tem qualidade musical E eu que me amarro em rock da pesada E curto pra que faça um som legal E curto pra que faça um som legal E curto pra que faça um sol E curto pra que faça um som legal Não tem qualidade municipal Obrigado.